Aí a pessoa fala, não, vou passar o final de semana lá em Miguelópolis, onde tem uns ranchos bacana, né, vou ficar numa boa. E aí o que aconteceu? Bandidos atacaram os turistas. Foi isso, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Mais um caso de, infelizmente, ataque, né, desses canalhas, né, vamos dizer assim, porque não tem muito o que falar sobre eles, não. Na noite deste sábado para domingo, bandidos furtaram um barco em motor, ano 2021, de um turista na cidade de Terra Roxa, em um rancho em Miguelópolis. Segundo os turistas, o barco foi comprado há poucos dias. O proprietário está oferecendo recompensa para quem encontrar ou entregar o barco. Bom, o barco MG Nautica Motor Mercury 30 HP tem a recompensa de R$ 5 mil para quem encontrar ou entregar o barco. Informações pelo telefone 17 99224 2165, 17 99224 2165, ou então pelo 190 da Polícia Militar, Samuel Sintra. Pois é, eu até entendo, né, a tentativa aí do proprietário, ele tem que tentar recuperar o bem dele pagando uma recompensa. Mas é um tapa na cara do povo, porque realmente você já leva anos trabalhando, suando para conquistar aquilo que você sonha. Aí você tem que pagar uma recompensa daquilo que o Estado, daquilo que as forças de segurança já deveriam te dar, que é tranquilidade, né, e para que você pudesse aí aproveitar, descansar e não ter a ação dos bandidos. E aí, meu amigo, então tem essa situação, as denúncias anônimas também sempre podem ser feitas pelo 190 e também pelo 197.